Meu nome é Vinícius, trabalho aqui na Cisanha Agropecuária há 10 anos. Eu ingressei na vida do campo desde pequenininho. Sou neto de fazendeiro e, como se diz, já nasci dentro de fazenda. Na minha vida, o agro pulsa no meu sangue. Sou formado em zootecnia pela Universidade de Montes Claros, da Unimontes. E já tem 10 anos também que a gente é parceiro aí da Norte Carnes. Até uma década já de parceria. A nossa empresa, além de produzir o animal melhorador, o animal carcaça uniforme, o animal precoce, para fornecer uma proteína de alta qualidade para ser comercializada junto com o nosso parceiro hoje, que é a Norte Carnes. Um conjunto perfeito, roda lado a lado, é a pecuária e a agricultura. Aqui na fazenda a gente nunca para de pesquisar, de inovar e buscar tecnologia nos melhores centros. A gente faz todo o ciclo completo de alimentação, desde o plantio do milho, tanto para grão quanto para silagem. A gente também já está produzindo a soja aqui na fazenda. Depois de todo o processo que a gente faz aqui na fazenda, a gente entrega o animal para a Norte Carnes. Lá eles fazem todo o processo de altíssima qualidade, padrão higiênico, padrão de qualidade, para levar para a sua mesa uma carne de excelentíssima qualidade. Cizã e Norte Carnes, levando qualidade até a sua mesa. Cizã e Norte Carnes Cizã e Norte Carnes